Hoje dia 10 de novembro E seguimos acompanhando A construção da casinha do João de Barro Tem um lá trabalhando Todo dia a gente passa aqui De grão em grão A galinha enche o papo De massa em massa O João de Barro faz sua casa Vamos acompanhar e ver quantos dias Comecei no sábado Hoje é quinta, então sábado, domingo Segunda, terça, quarta, quinta Seis dias né Seis dias E lá está em cima de um poste Na Ola da Lagoa Em Paramirim Quem acompanhou os outros vídeos aí Viu um pouco do desenrolar Da construção da casinha Vamos continuar acompanhando Hoje está de manhã O João de Barro saiu Um pouquinho aqui para vocês verem A gaça Onde tem água tem vida, tem tudo Valeu pessoal Tchau 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 Tchau